Oi, gente! No vídeo de hoje, teremos um Ana Responde só sobre a mudança aqui pra casa nova. Eu tava com vontade de sentar aqui, bater papo com vocês, sabe? Conversar sobre as novidades, colocar o papo em dia. E aí eu achei que seria legal trazer esse vídeo respondendo perguntas sobre a mudança. Porque eu fiz o diário da mudança aqui, né? Então vocês acompanharam tudo. A gente saindo do apartamento, vindo pra cá. Fiz o tour pela casa vazia. Falei um pouco mais sobre a história da casa, né? Por que a gente decidiu vir pra cá. Enfim, então ficaram algumas dúvidas soltas, né? Aí eu postei uma caixinha lá no meu Instagram. Pedi pra vocês mandarem essas dúvidas, responderem essas perguntas. E eu vou bater papo aqui agora junto com vocês, tá? Então se vocês gostam de vídeos assim, Diana Responde sobre algum tema específico. Me contem aqui nos comentários que eu posso estar trazendo mais. Sobre maternidade, sobre gravidez, sobre rotina, sobre autoestima. Autoestima, na verdade, a gente já tem os vídeos da série aqui, né? Mas também posso estar trazendo, enfim. Sobre cabelo, sobre beleza. Vão me contando aqui nos comentários quais os Ana Responde vocês querem ver aqui no canal. Então, sem muito enrola e bora! Tem quantos quartos? Tem três quartos. E um deles, no momento, tá sendo do Bielzinho. Outro, a gente tá finalizando o quartinho do Antônio. Mas futuramente eu pretendo juntar os dois. E aí o outro quarto, eu não sei o que vamos fazer dele, né? Mas enfim, isso daí é coisas, né? Pra gente pensar lá na frente. No momento tá sendo assim, um quartinho pro Bielzinho, um quartinho pro Antônio e o terceiro quarto, que é esse aqui. Que é o nosso, né? O quarto do casal. Seu filho está adaptado à casa nova ou ele tá estranhando? Gente, ele não estranhou nada. Assim, eu até achei que ele iria estranhar, tipo, não sei. Mas no dia da mudança que a gente chegou aqui, né? O dia oficial que a gente chegou aqui. Tipo assim, eu acho que como ele foi vendo os nossos móveis, as nossas coisas, ele já foi se habituando. E ele amou o fato de ter espaço pra andar, pra brincar. Nossa, isso aí foi nítido, assim. Ele realmente tá muito feliz com o espaço pra correr, pra brincar. E ele não estranhou em nenhum momento. É porque é aquela coisa, né? A casa, o lar, vai muito além do espaço físico. É mais o ambiente que a gente cria. As pessoas que estão ali com a gente, né? A nossa família. Então, tudo seguiu normalmente, né? A nossa família, a nossa união, a nossa rotina juntos. Então, eu tenho certeza que tudo isso contribuiu também pra que ele não estranhasse, né? Mas claro que ele também poderia ter estranhado, né, gente? Vai muito do bebê ali, enfim. Mas foi isso. A experiência nossa foi essa. Ele tá amando, ele não estranhou. E até então, tudo ótimo. Quem está fazendo a manutenção da piscina? Gabriel ou um piscineiro? Por aqui somos nós mesmos. Legal essa pergunta. Aqui a gente tá fazendo a manutenção com um piscineiro. A gente fechou um pacote. Então, é um pacote mensal. E ele vem toda semana, sabe? Tipo, hoje é quinta-feira. Ele veio, joga o produto lá, né? Pra limpar. Amanhã ele vem pra limpar, de fato. É assim, geralmente ele vem toda semana. Mas interessante, né? Você falou, por aqui somos nós mesmos. Tem essas opções, né? Dependendo se a família tem essa disponibilidade. Ou prefere o casal mesmo limpar, né? Enfim, tem essa opção também. Mas por aqui a gente preferiu. O pacote tava compensando bem. Então, a gente acabou fechando aí. E a piscina tá sempre limpinha. E chega sexta-feira, gente. Eu só quero saber dessa piscina. Eu quero é nadar. Eu quero é ficar lá, entendeu? Eu tô amando. Quero ver o quarto do Antônio. Também tô grávida. Vai ter o tour. Eu não sei se quando sair esse vídeo já vai ter saído o tour pelo quarto do Antônio. Mas eu vou gravar pra vocês, tá? Tá bem simples, mas tá tão lindinho, tão aconchegante. Eu tô muito feliz e eu quero compartilhar com vocês. Quando sai o tour pela casa organizada? Amei seu canal no YouTube. Parabéns. Obrigada pelo carinho. Então, eu até tava querendo fazer o tour por cada cômodo. Depois que o cômodo estivesse pronto, estivesse mais decorado. Mas eu li um comentário de uma seguidora. Ela falou assim, né? E eu vi que teve muita curtida. Muitas de vocês curtiram. Aí ela falou assim, Ana, grava um tour geral pela casa, né? Um tour completo pela casa de como tá agora. E aí depois, conforme vocês forem decorando, forem mudando, você vai fazendo tour por cada cômodo. Porque o que que acontece? Eu falei, falei, gente, a casa é bem maior do que o apartamento. E assim, a gente vai decorá-la, preenchê-la aos poucos. Por exemplo, a nossa TV, né, do apartamento, ela ficou super pequena ali na sala. Mas não é prioridade comprar uma TV agora, né? Eu prefiro focar em outras coisas. Então, assim, se eu for gravar o tour pela sala, vai ter esse detalhe ali, né? De que eu queria que já tivesse ali com uma TV nova, uma TV grande. Então, assim, se vocês quiserem, eu realmente posso trazer esse tour de como tá agora, né? Mostrando realmente o jeito que a gente organizou, o jeito que a gente tá decorando no momento. E aí depois, conforme a gente for, né, preenchendo ainda mais a casa, eu vou trazendo pra vocês. Então me contem aqui o que vocês preferem. Às vezes vocês preferem deixar só pra depois mesmo, aí eu trago só. Depois, quando tiver tudo mais preenchido, eu trago. Ou não, se vocês querem agora. Enfim, me contem aqui nos comentários. Por que decidiu se mudar e o que irá sentir falta na casa antiga? Gente, não vou falar muito, assim... Na verdade, não vou nem entrar a fundo nesse negócio do por que a gente decidiu mudar. Porque no primeiro vídeo do Diário da Mudança, o vídeo que eu faço o tour pela casa vazia, eu falo tudo sobre a história da casa, como que foi essa decisão de mudar. Então, se você quiser saber mais, assista esse vídeo, tá? E o que eu vou sentir falta na casa antiga, no apartamento antigo? Ai, gente, querendo ou não, eu sou apaixonada por aquele apartamento. Ele é o nosso xodózinho, né? Foi a nossa primeira casa, o nosso primeiro lar. Então, assim... Nossa, com certeza eu olho pra trás, assim... E sou muito grata, né? Por tudo que a gente viveu lá. Eu amava a decoração de lá, de tudo, assim... Os revestimentos, a gente fez tudo com muito carinho. Então, eu vou sentir falta de várias coisas. Mas, assim, é óbvio que eu prefiro aqui. Tipo assim, ah, sinto falta, mas... Nossa, não é aquela falta que me faria voltar, né? Eu prefiro o momento presente. Uma coisa, assim, que eu gostava muito lá é a questão do... Assim, por mais que algo que eu queria, né? Eu queria mais espaço. Mas o fato de lá ser pequeno também fazia com que fosse aconchegante, né? E eu gostava também do piso amadeirado, né? O piso amadeirado com rodapé branquinho, as paredes acinzentadas. Eu gostava muito disso. Mas eu também tenho amado esse estilo um pouco mais moderno, né? Aqui dessa casa, com a mistura do piso branquinho, com os detalhes pretos, né? Das janelas aí, como vocês já viram. Então, eu tenho gostado muito também. Claro, né? Sinto falta de uma coisa ou outra. Tem coisas que eu gostava bastante, mas nem se compara, né? Eu prefiro... Como eu falei, tô super satisfeita com o momento presente. Não é nenhuma falta que me faça querer voltar, né? A morar lá, né? Nesse sentido. Casa ou apartamento? Qual você prefere? Casa, gente. Mil vezes casa. Minha vida inteira, eu morei em casa, né? Antes de casar, morava na casa dos meus pais, né? E a vida inteira, eu morei naquela casa. A gente nunca mudou. Então, eu amava ali ouvir o som dos passarinhos. Tem aquela coisa, assim, de... Nossa, estou morando numa casa, assim. De sentir um pouco mais a natureza, de ver mais o céu ao redor. E aqui, eu tenho experimentado um pouco disso, né? No final da tarde, ali no quintal, dá pra ver o céu. Eu ouço esse barulho dos passarinhos. Eu lembro que na primeira semana que a gente estava aqui, eu ouvi o barulho dos passarinhos e comentei com o Gabriel. Eu falei, caramba, olha o barulho dos passarinhos. É tempo que eu não ouvia isso, né? Senti falta e tal. Mas é aquela coisa. Ao mesmo tempo, eu não sou apegada a isso. Se algum dia a gente precisar voltar a morar em apartamento, ou morar numa casa menor, gente... Foi o que eu falei também no primeiro episódio do Diário da Mudança. Não é isso que nos faz feliz, né? Óbvio. Claro que eu prefiro casa, mas também se tiver que morar em apartamento, vamos, sabe? Com alegria. E é isso aí, né? Você não tem uma TV? Gente, muita gente achou que eu não tinha TV. Porque, assim, na verdade, a gente não tinha... Assim que a gente casou, a gente não tinha TV. A gente comprou a TV ano passado, mais no final do ano passado. Por quê? Porque a gente não tem costume de ver televisão. A gente vê mais filme, assim, né? Uma vez ou outra ali, né? Mais final de semana. Não é algo que faz parte, assim, da nossa rotina. E a gente também não gostava da estética da televisão, sabe? Aquela... A tela, assim, aleatória no meio da sala, a gente achava meio estranho. E aí a gente descobriu aquela TV que parece um quadro. E é a TV que a gente tem, né? Que a gente tá usando aqui no momento também. E aí, por isso, muita gente pergunta. Você não tem TV? Por que vê ela ali, né? Na parede, nas fotos, nos vídeos que eu vou compartilhando. E acha que é um quadro. Mas é a nossa televisão. É a Samsung The Frame. Fala, né? Eu vou até... Eu vou deixar no link do que eu for mencionando aqui pra vocês na descrição. Por conta da piscina e pela segurança, você pensa em pôr o bielzinho na natação? Sim, isso é algo que eu penso. Só ainda não me organizei mais, né? Em relação a isso. Questão de segurança, né? A gente colocou aquela capa. É uma capa que, tipo, dá pra você passar em pé em cima da capa. Que ela não afunda. Ela é super difícil de abrir também, né? Geralmente, o Gabriel tem que abrir com a ajuda de outra pessoa. Ou se ele vai abrir sozinho. E isso não é algo, tipo, que o bielzinho conseguiria abrir, né? Então, realmente, é bem seguro. E ainda assim, a gente não tira o olho, né? A gente, o tempo todo, tá de olho. Enfim. Então, o cuidado é extremo, né? Casa com piscina e criança tem que ter bastante cuidado. Então, a gente colocou, né? Priorizou essa capa que é mais segura. E eu pretendo colocar ele na natação, sim. Só não me organizei ainda em relação a isso. Sua piscina é aquecida? Beijos. Sim, gente. Ela tem um negócio de aquecer que é maravilhoso. Vocês não têm noção. Gente, sério. É muito bom. Não chega a ser aquele negócio tão quente. Não, mas na verdade, teve um dia que ficou muito quente. Sabe Caldas Novas? Quem já foi em Caldas Novas, Goiás, vai saber. Não chega a ser tão quente quanto aquilo. Mas teve um dia que ficou tão quente quanto Caldas Novas. Acho que depende muito do clima também, né? Teve um dia que o clima tava mais quente. A gente ligou o aquecedor, ficou, assim, super quente. E tem como ir regulando. Então, eu falei que ela não era tão quente. Mas, na verdade, é porque a gente deixa ela numa temperatura que fica mais tranquila. Então, ela tem esse aquecedor. Ela tem uma hidromassagem, gente. Naquela hora, naquela parte, assim, mais rasinha. Eu fico muito empolgada. Aquilo é maravilhoso. Eu fico com as costas lá. É maravilhoso. Sério. Eu ainda não tô sabendo lidar com a piscina. Eu achava que era algo que eu não ia aproveitar. Mas, assim, eu tô amando. Amando, amando, amando. De verdade. Casa maior? A bagunça também é maior? Dá mais trabalho de organizar? Sim. Sim. Claro. Isso é fato. Gente, é fato. Toda hora tem uma bagunça. Toda hora tem uma coisa espalhada no chão. E eu barriguda desse jeito, né? Não sei quando esse vídeo é ao ar. Mas, nesse exato momento, eu estou de 32 semanas. Ó. Estou aqui. Antônio. Bem grandão. Eu barriguda desse jeito. Aí, tem hora que é maratona, né? Vai pra um lugar. Vai pra outro. Esquece uma coisa. Tem um negócio no chão. Vai catando. Mas, assim, faz parte. Tem hora que eu vou pra pensar. Ai, meu Deus. Casa grande bagunça. Eu penso. Do que eu tô reclamando, né, gente? Por favor. Então, assim. Claro. Vai dar mais bagunça. Mas, assim, faz parte. Faz parte mesmo. Vai seguir o mesmo estilo do apartamento pra decorar a casa? Deus os abençoe nessa nova etapa. Amém. Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Provavelmente, sim. A gente vai seguir muita coisa do estilo lá do apartamento. Porque lá tem muito do nosso estilo. Mas, algumas coisas, a gente pensou em mudar também, né? Lá no apartamento, a gente tinha muito quadro com aquelas molduras. Bem clássicas aqui. A gente tem pensado em colocar alguns quadros com molduras mais clean. Pra combinar mais com as janelas. Pra ficar mais suave com o piso. Porque lá no apartamento, o piso era madeirado. Então, aquelas molduras mais pesadas combinavam com o estilo da casa. Aqui, dependendo da moldura, quando coloca, assim, num... Enfim, faz um contraste maior. Às vezes, pode ficar mais pesado. Fica legal? Pode ficar também. Mas, a gente tem buscado mesclar também outros estilos. Um estilo mais clean, mais moderno. Com esse estilo mais clássico, mais tradicional, que a gente ama também. E isso é um pouco da nossa personalidade também, né? Já conseguiu organizar todas as coisas? Não. Eu tô olhando aqui pro meu closet. Tem coisas que eu preciso arrumar ali. Umas caixas bagunçadas. Umas coisas... O quartinho do Antônio falta só trocar uns puxadores. Tem alguns armários, assim, tipo área gourmet. Cozinha. Algumas coisas que eu ainda quero dar uma reorganizada. Mas, assim, isso não é prioridade agora, né? Tô indo organizando tudo aos poucos. O escritório também tem umas coisas que a gente precisa arrumar. Mas, assim, não tô com pressa, sabe? Aqui no quarto também tem bastante coisa, sabe? Eu queria colocar alguma coisa, talvez um quadro. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto disso aqui bem clean pra gravação dos vídeos. Vamos ver, né? Mas tem muita coisa, assim, que falta pra organizar. Linda sua casa. O piso é um porcelanato? E outra pessoa perguntou também. O que você tá achando do piso polido? Muita gente ama e outras odeiam. Eu tenho gostado muito. Em geral, achei o piso muito bonito. A cor muito bonita. O efeito, né? Polido, tudo. Eu amei, inclusive, muita gente que tem outros porcelanatos ou pisos mais claros ainda do que esse. Falam que, nossa, esse aqui é muito bom pra limpar. Minha sogra, minha cunhada comentaram. Nossa, esse piso é muito bom pra limpar. Só que, gente, eu estava acostumada com aquele porcelanato amadeirado lá do apartamento. Que esconde e camufla a sujeira de um jeito que vocês não têm noção. Já esse daqui, eu tenho a impressão de que qualquer coisa dá pra ver, sabe? Tipo, qualquer sujeira dá pra ver. E é fato, né? Porque ele é bem mais claro. Como eu falei, existem pisos mais claros do que esse que mostram ainda mais a sujeira. Mas, assim, pra quem estava acostumado com aquele amadeirado, esse daqui tem sido... Sério. Eu percebi bastante diferença. Principalmente quando a gente come, né? Faz alguma refeição. Eu olho pro chão. Dá pra ver tudo, né? Que caiu ali embaixo. Mas, é como eu estava falando. Faz parte. Ana, pretende colocar cabeceira na cama? Acho lindo. Sua casa tá muito linda. Sim, gente. Eu tô louca pra arrumar a cabeceira. A gente mandou fazer com o marceneiro também. Porque, ó, esse coisinha que tá aqui, esse móvelzinho, ele vai lá pro quartinho do Antônio. E, provavelmente, esse abajur também. Então, a cabeceira que a gente vai fazer, ela vem assim, tipo, uma cabeceira. E aí, vem já com os dois suportes, né? Do meu lado e do lado do Gabriel. Que a gente consegue colocar abajur e tal. Então, no momento, tá assim. Mas, vai ficar diferente depois. A gente vai mudar. E o apartamento? Vocês venderam? Sim, gente. Vendemos apartamento. Eu comentei com vocês, né? Que, provavelmente, a gente iria vender. E, sim, nós vendemos. Essa casa nova é perto dos seus pais? Gente, o Naí não é uma cidade muito grande, né? Então, assim, não é tão perto quanto o apartamento. Mas, ainda assim, é perto, né? Não fica longe, não. Então, ficou numa localização bem boa pra gente. Continua não ficando muito longe das coisas. Tá? Maravilhoso. Pretendem ficar nessa casa ou ainda querem construir a de vocês? De verdade. Já não tenho mais pretensão de construir. Tô muito feliz aqui. Achei a casa bem grande. Uma casa super adaptável. Então, assim, os quartos são grandes. Eu fico vendo o quartinho do Belzinho e, gente, cabem uns 5, 6 meninos ali dentro. Então, assim, tipo, a casa é super adaptável, né? Então, por exemplo, a sala é muito grande. Se algum dia precisar fazer algum ajuste, reforma. Tipo, sabe aquela casa que é super adaptável mesmo, assim? Que dá pra gente ficar com muitos bons anos aqui. Então, eu não pretendo construir. Já tirei essa ideia da minha cabeça. Já tô super feliz, super satisfeita aqui. A não ser que, futuramente, a gente volte a pensar nisso. Mas, agora, realmente, já nem penso mais nisso. Você achou melhor não contar sobre a casa nova pras pessoas não ficarem dando opiniões? Outras pessoas também perguntaram isso, né? Quando eu falei que a gente ia se mudar e tudo mais. Não, gente. Realmente não foi por isso. Claro que tem algumas decisões que a gente acha melhor não comentar mesmo, né? Assim. Mas isso não foi o caso. Foi realmente porque foi uma decisão que a gente acabou decidindo rápido. Apesar de já estar pensando nela há um bom tempo. Mas, a partir do momento que a gente decidiu, já tava tudo pronto pra mudar, praticamente, né? A gente bateu o martelo na decisão em dezembro. Que foi logo quando eu comecei a compartilhar com vocês. E em janeiro, comecinho de janeiro, já tava tudo pronto pra mudar. Então, querendo ou não, foi um processo rápido, né? Como eu falei. Apesar da gente já estar amadurecendo e pensando nessa ideia há um tempo. Quem assistiu o primeiro episódio, né? Do Diário da Mudança, vai entender. A gente tava construindo a casa, mas não era pra gente. Então, por isso que eu não compartilhei com vocês, né? Construção da casa e tudo mais. Porque até então a gente nem iria morar aqui. Qual lugar da casa você mais gostou, Ana? Tudo, gente. Uma mistura de tudo. Eu amo o quarto. Eu amo o closet. Eu amo os banheiros. Eu amo os quartos dos meninos. Eu amo tudo. Eu amo o corredor. Eu amei a sala bem grande, junto com a cozinha. Eu amei a cozinha. A área gourmet, achei ótima. A área da piscina, então. Gente, eu amei tudo, de verdade. Essa pergunta não dá pra responder. Você comprou móveis novos? Sim e não. Alguns eu comprei. Outros eu tô usando os que eu já tinha. É perto dos seus pais e sogros? Muita gente pergunta, né? Também não ficou longe deles, né? Fica bem pertinho. Então, assim, pra gente que é muito família, né? Por isso vocês acabam perguntando bastante. Bom, gente. Então é isso. Amei bater esse papo aqui com vocês. Como eu falei, vão me dando sugestões aqui nos comentários de outros vídeos respondendo perguntas que vocês querem ver por aqui, tá? Deem sugestões de outros temas que eu possa trazer. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!